Olá, eu sou Marisa, profissional de Educação Física da Secretaria Municipal de Esporte Lazer de Volta Redonda. Hoje vim trazer algumas atividades bem bacanas para vocês e tenho o auxílio da profissional de Educação Física também, Andréia Gonçalves. Vamos lá? Sobre as nossas atividades, nós devemos sempre tentar fazer com o máximo de segurança possível. Na sua casa você vai escolher um ambiente seguro, uma área ampla, onde você não corra o risco de escorregar num tapete, de bater na beiradinha do sofá, de acertar a bola em algum móvel que possa quebrar e deixar sua mãe brava. Então procure um ambiente seguro, tente fazer na varanda da sua casa, no quintal, num lugar onde você vai poder explorar bastante a atividade e o espaço. Para começar a nossa atividade, nós vamos contar com a ajuda da professora Andréia, que vai fazer a primeira atividade nossa, que é a atividade de aquecimento. Então ela vai jogar a bexiga para o alto e vai saltar, bater na bexiga para baixo. Essa é a atividade que vocês vão fazer. Enquanto ela está fazendo, vamos fazer junto e vamos repetindo. Afinal, esse é o nosso aquecimento. Por favor, professor. Nota que ela salta e bate para baixo. E aí vocês vão repetindo, pode repetir por um minuto, um minuto e meio. E aí, quando esquentar, a gente muda de atividade. Vamos passar agora para a parte principal da nossa atividade. Nós vamos trabalhar a coordenação motora óculo-manual. Então, coordenação óculo-manual é quando a gente faz interagir a nossa visão com o nosso movimento. Para isso, nós vamos trabalhar agora o auto-passe. O professor Andréia está com uma bola de handball na mão, mas caso você não tenha essa bola, não precisa deixar de fazer. Por favor. Essa bolinha leve, que chama dente de leite, tem gente que chama ela de bola de vento, também pode ser usada, tá? E você pode executar da mesma maneira. O que vai mudar é o peso do material. Vamos lá, vamos fazer e vocês vão entender. Por favor, professor. Ó, repara que ela está jogando a bola para o alto e recuperando. Parece uma atividade simples, mas o nosso público, que é o SEM, que são crianças pequenas, nem sempre entendem a forma correta de segurar a bola. Pode parar, professor. Ao invés de a gente segurar a bola prensando, o interessante é que a gente segura a bola encaixando, segurando por baixo, para ela não escapar. Se a gente jogar e prensar, ela pode escapar. Mas se a gente jogar e segurar por baixo, é mais fácil a gente conseguir esse encaixe da empunhadura da bola. Então, vamos treinar agora, segurando do jeito certo, tá? Professora, por favor. Segurando por baixo, tá? Reparem que ela segura por baixo e a bola não cai mais. As primeiras vezes pode ser difícil, mas vamos treinar e vai ficar legal, vai ficar fácil. Ok. Já conseguimos fazer essa parte. Então, já ficou fácil. O que a gente vai fazer agora? A gente vai tentar bater palma. É um desafio para a gente. Vai ficar um pouquinho mais difícil, um desafio para a gente bater palma enquanto essa bola não cai. Vamos tentar, professora. Ó! Conta quantos você conseguiu da primeira vez e tenta fazer mais depois. Chama seu pai, chama sua mãe, chama seu irmão e tenta fazer mais. Crie um desafio entre vocês. Vamos lá. Agora que nós já entendemos o objetivo da nossa atividade, nós vamos apresentar variações. A professora vai fazer o auto-passe agora em deslocamento. Ela vai andar e continuar jogando essa bola. Dica importante, olhe para a bola, para você não perder a bola e não deixar cair. Por favor, professora. Ela vai caminhando, vai lançando a bola para o alto e vai recuperando. Ó! Repara que ela olha para a bola, ela acompanha a trajetória da bola para não deixar cair. Lançou, segurou segurando, recuperou segurando por baixo. Agora a professora Andréia vai mostrar mais uma variação simples, mas muito interessante também dessa atividade. Ela vai fazer o lançamento em deslocamento, só que ela vai acelerar mais. Vai ser uma corridinha agora. Por favor, professora. Continua lançando a bola, olhando para ela e recuperando por baixo com as duas mãos. Sem dificuldade. Vamos dar sequência agora com a nossa segunda atividade, que é a atividade de drible. Muita gente acha que drible é só com o pé, só no futebol, só no futsal. Dribble também é o nome técnico de quicar a bola. Então agora a gente vai mostrar como que a criança pode fazer esse drible, quicar a bola, sem perder o controle para essa bola voltar no rosto, machucar e acabar a brincadeira, né? Então a professora vai abaixar, vai fazer o drible, vai quicar a bola, olhando para a bola e recuperando a bola com as duas mãos. Repara que você não precisa quicar a bola e abaixar para encontrar com a bola. É só você olhar o momento que ela volta para você fazer a recuperação. E aí, uma variação desse drible, a professora fez com as duas mãos, ela vai fazer agora com uma das mãos só. E aí, dependendo da criança, dependendo do grau de desenvolvimento que ela tem, já consegue fazer com as duas mãos. Ou só com a direita, ou só com a esquerda, ou alternando os lados. Para ficar uma atividade mais dinâmica, agora a professora vai fazer em deslocamento. Primeiro ela vai começar devagarzinho e alternando os lados. E agora, ela vai acrescentar um nível de dificuldade. Ela vai fazer mais rápido, já está fazendo drible em deslocamento. Vai quicar, driblar com uma das mãos e voltar usando a outra mão. Para encerrar a nossa atividade, a gente vai continuar na proposta óculo-manual, que eu expliquei lá no início. E a gente vai rolar essa bola. Chama o pai, chama a mãe ou o irmão e rola a bola. Para a gente terminar o nosso exercício com uma atividade bem calma. Mas que a gente ainda precisa olhar para essa bola para ver a hora que ela está chegando. E não deixar ela bater e voltar. Quem deixar ela bater e voltar, perde. Uma variação também dessa volta calma pode ser assim ó. Você rola, o colega vai recuperar com uma mão só. Vai passar por trás do corpo e vai passar para você também. Você também tem que passar atrás de você e devolver. Para não ficar fácil para um e difícil para o outro, no meio da brincadeira a gente inverte. Agora eu vou com a outra mão e ela também vai com a outra mão. A gente precisa treinar os dois lados. A gente precisa treinar os dois lados. Esse é o nosso desafio A professora não está vendo Para qual lado foi lançado Mas ela precisa perceber De qual lado veio para poder fazer o domínio da bola Então a gente aumentou a dificuldade Continuou com o mesmo objetivo E com essa atividade A gente deixa para vocês o nosso desafio Bom pessoal A gente espera que vocês tenham gostado Curta, compartilhe, comente sobre o nosso canal Se inscreva, ative o sininho E fique por dentro de tudo que rola No nosso canal Essa é a Esmel TV, nós queremos te ver por aqui